Olá, bom dia, eu sou o pastor Nelson Faesca, ou agora eu sou o cabo da Polícia Militar. É, não conta de mim não. Hoje são 26 de 10 de 2021. Estou aqui de frente à Secretaria de Segurança Pública. Hoje vai mudar a chefia aqui, porque a quadrilha que tinha antes saiu. Hoje existem duas polícias civis, uma polícia civil que trabalha por bem e uma polícia civil que trabalha por crime organizado. Como hoje vai mudar de secretário, eu quero acreditar que a nova gestão, como está aí o Barbosão, que é o governador, que não é do esquema do camaleão, com esse novo chefe secretário aqui, vai nomear de volta os delegados, vão trazer de volta os delegados da Dracma. É aquele mesmo que prendeu os vereadores que roubaram os 7 milhões, o Major Negreiro, o Rogério Freita e o Folha, só um ladrão. Então eu quero saber, agora, se eles não trazerem os delegados de volta para as suas funções, então pode ter certeza que só mudou os cachorros, que a coleira vai continuar mesmo. Então está aqui, a cabra vai berrar, bebeber, e nós não vamos dar mole para o crime organizado. E se prepare, prefeita, Cíntia Caetano. Dentro, em breve, a Federal vai estar chegando aí para visitar vocês também, hein? A senhora ficou feia, grávida, hein? Com aquelas roupas, parece uma zebra, velho. Ei, cabritinha. Então está aí, a cabra vai berrar. Bebeber. E aí